Fala Canaltechers, tudo bom com vocês? A Xiaomi não é bombril, mas ela tem mil e uma utilidades e produtos diferentes, indo de drones, escovas de dentes elétricas, óculos polarizados, camisetas, mochilas e smartphones, é claro. E a Xiaomi faz de tudo, tudo mesmo, e resolveu peitar a Apple TV lançando a sua própria Android TV, a Mi Box, uma caixinha pequena, leve, poderosa, muito bonita, e que consegue reproduzir streaming em 4K, inclusive para jogos. Tá curioso sobre ela? Vem comigo que eu te conto tudo. A Xiaomi criou uma pequena e linda peça unibody em policarbonato fosco preto, que tem um design único e soando como um híbrido entre a quadrada Apple TV e o circular Nexus Player, sendo uma mistura muito bem pensada entre esses consagrados designs, pesando apenas 176 gramas e sendo muito discreta e elegante sobre qualquer superfície. Na parte de cima temos o logo da Xiaomi em preto, e na parte de trás do dispositivo temos todas as conexões da Mi Box com o mundo. É entrada USB 2.0 para transferência de dados e memórias externas, e que também possibilita a conexão de periféricos como mouses, joysticks e até teclados convencionais. Entrada HDMI para conexão com TVs e monitores, uma entrada para fonte de energia e uma entrada P2 para fones de ouvido ou caixas de som. E a Mi Box vem com seu fiel escudeiro e ferramenta indispensável para o uso pleno dela, o Mi Voice Remote, controle remoto Bluetooth com controle total de volume, ações da caixinha e até microfones embutidos para comandos de voz, tornando tudo prático e muito fácil de usar. Após ligar e parear o controle com a Mi Box, o menu inicial da Xiaomi é revelado, mostrando que a Google trabalhou muito bem no seu sistema para TVs, o Android TV, que foi redesenhado pela Google para ser praticamente um Android de smartphones perfeitamente adaptado para as televisões. O sistema é amigável, com vários apps e games retangulares agrupados com menus claros e a identidade visual já famosa para os usuários do robozinho verde. Você pode instalar milhares de aplicativos diretamente da Play Store usando a sua conta Google de sempre, e usufruir de aplicações adaptadas para a resolução 4K, como Netflix, YouTube, Vimeo, aplicativos de TV por assinatura e muitos outros. Aproveitando ao máximo a alta resolução da qual o conteúdo é exibido, e com o HDR nativo e em tempo real, se você cansar de ficar navegando pelos menus do Android TV, pode usar o seu smartphone com Android para transmitir conteúdo para a tela via Google Cast e controlar a TV com o aplicativo da Xiaomi, que simula o controle remoto, dando ainda mais possibilidades ao usuário. Isso tudo parece mágico e maravilhoso, mas não se engane. Se a sua TV não for 4K e você não tiver a internet da NASA na sua casa, provavelmente os conteúdos vão ser todos reproduzidos em 1080p a 60 quadros por segundo, o que já é muito superior a muitas televisões comuns. Então, se você tiver a combinação certa de internet muito rápida e TV com 4K e HDR nativos, aí sim você vai poder extrair todo o poder de fogo da pequena Mi Box. Dentro da caixa da Mi Box temos o Mi Remote Voice Controller, que tem um formato bem parecido com o antigo Apple Remote, que era usado para controlar iPods e iPads há uns anos atrás. Só que a Xiaomi melhorou e muito a proposta visual, adicionando botões extras muito funcionais e com um layout simples e bem organizado. Temos o botão Power em vermelho no topo, o grande círculo de comandos com cima, baixo, esquerda e direita, e dentro dele um grande botão circular que funciona como um toque do dedo no display, o velho e bom botão de seleção de itens. Mais abaixo há três importantes botões, o Voltar, igualzinho ao do Android, o botão Home e o botão de pesquisa por voz, que ativa o microfone que fica no topo do controle e ouve a sua voz com excelente precisão. E por fim, temos os botões de volume mais e menos que controlam o som da sua Mi Box, tudo isso sendo alimentados por duas pilhas AAA, a famosa pilha palito. O controle é arredondado e tem uma excelente pegada, não sendo escorregadio nem um cômodo nas mãos, e ele controla praticamente 100% das atividades da Mi Box. Como navegar entre os menus, selecionar aplicativos, pesquisar vídeos usando a sua voz e até mesmo jogando games mais casuais e que não exigem muitos toques complexos na tela, como o game Crossy Road ou alguns jogos adaptados e pensados para Android TV, que são sugeridos assim que você abre a Play Store. A Xiaomi Mi Box pode parecer bem fraquinha, inclusive perto do seu smartphone de entrada, contando com um hardware bem modesto, mas que engana bastante o usuário comum. Por que a gente não roda o Android normal? A gente roda o sistema operacional Android TV, que é leve, compactado, otimizado e com muitas APIs gráficas que fazem qualquer jogo da Play Store rodar aqui, com uma taxa de gráficos bem decentes, inclusive. Você duvida? Você liga só. O processador aqui é um modesto ARM Octa-Core de 2.0 GHz e temos somente 2 GB de memória RAM, o que seria o fim do mundo em um smartphone, mas para a Mi Box é mais do que o suficiente para rodar qualquer aplicativo básico de streaming de música, streaming pesado de vídeos com YouTube e Netflix, games leves e casuais como o Crossy Road e o Bomb Squad, um desempenho final bem homogêneo e compreensível para uma Smart TV. Ela não é um Playstation 4 nem um Galaxy S8 quando pensamos em potência e custa muito, mas muito menos do que os dois, entregando uma excelente relação entre custo e benefício. O segredo para essa fluidez toda é a forma como o Android OS gerencia sua memória RAM, sempre matando o aplicativo anterior e economizando bastante recurso na hora de preencher os caches e reabrir os aplicativos em segundo plano. Nós só ressaltamos um fato importantíssimo ao usar a Mi Box, a memória interna. Se ela estiver lotada ou quase cheia, a Mi Box vai ficar bem lenta, como todo computador ou smartphone, esquentando bastante e mostrando a sobrecarga do sistema por não ter espaço livre para trabalhar. A Mi Box abre uma caixa infinita de possibilidades para o usuário. Ele pode assistir filmes, tocar músicas direto do pendrive e até criar uma central multimídia com um code ou tocando vídeos direto do seu VLC Player. Enfim, você pode fazer de tudo. Serviços de streaming, jogos, aplicativos mais básicos, algumas redes sociais e transformar a sua casa numa central de multimídia só usando a Mi Box. Mas será que eu esqueci de alguma coisa? Será que dá para expandir ainda mais os limites dessa caixinha preta chinesa aqui? Temos apenas 8 GB de memória interna na Mi Box e como o Android TV usa uma parte dela, ficamos ali aproximadamente com 5,6 GB de armazenamento para instalar aplicativos e armazenar os seus filmes favoritos. Você pode usar um pendrive ou HD externo com uma memória interna nativa da sua Mi Box. Você espeta o pendrive ou HD de sua preferência e a Mi Box abre uma caixa de diálogo te perguntando se você não gostaria de formatar o disco inserido e usar ele como memória interna da Mi Box. Permitindo que você mantenha o armazenamento nativo da Mi Box apenas para o sistema operacional e usando a fonte de armazenamento externo como o HD principal da caixinha, podendo instalar absolutamente todos os aplicativos e games que desejar e podendo armazenar todos os arquivos de filmes, fotos e músicas que quiser reproduzir na Mi Box. A Mi Box é uma Android TV muito bem construída, com software inteligente e possibilidades infinitas de uso, indo de uma central multimídia para toda a sua família, quanto para os mais ávidos por games e emulação de consoles antigos, sendo um gadget muito funcional e poderoso pelo preço cobrado por ele. Se você não for exigente quanto ao desempenho e quiser rodar games pesados em 4K, vai de Apple TV, que é mais robusta e potente, mas muito mais cara e inacessível para a maioria dos brasileiros. Mas se você quiser transformar a sua velha TV LCD em algo mais smart do que assistir Faustão no domingo à tarde, vai de Mi Box sem medo. Então é isso, canal Techers! Espero que vocês tenham curtido bastante esse review da Mi Box 4K TV, e se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários o seu feedback e o seu like, porque ajuda a gente bastante. Ah, e se você quiser adquirir uma dessas também, link na descrição, porque a gente leva você direto para a loja que nos enviou essa belezinha aqui para testes, para você comprar com preço muito bacana, ok? Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários e se inscrevam no Canaltech para não perder mais nenhum review dessas coisinhas legais chinesas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!